Na cidade da Praia, 32 árbitros considerados de elite terminaram uma formação ministrada por técnicos francófonos. Esta formação contribui para o aperfeiçoamento de técnicas dos árbitros que vão regressar ao trabalho com mais e novos conhecimentos. Promovida pelo Conselho Nacional de Arbitragem, esta formação vai melhorar o nível dos árbitros cabo-verdianos. Contemplou 32 árbitros selecionados a nível nacional. São árbitros já experimentados, árbitros nacionais que já têm uma longa caminhada e são reciclados. O balanço é positivo. A dificuldade que encontramos, e penso que foi a parte mais difícil, é da linguagem. Os formadores são franceses e a tradutora não conhece os termos da arbitragem e fica um bocadinho mais complicado. Mas tirando isso, foi bom, foi muito proveitoso, eu penso. A seleção dos participantes teve em conta árbitros, além de serem nacionais, ter também experiência e conhecimento de leis do jogo. Os agora formados irão transmitir os conhecimentos adquiridos junto dos colegas. Houve mais valia, coisas porque a lei de jogo normalmente é tudo árbitro, tem que saber, né? Mas nós como árbitros de um patamar um bocadinho acima, ou seja, árbitros de elite que foi selecionado pela federação, então trazer mais valia porque também o próprio instrutor é que é de FIFA tem uma bagagem grande, então é pessoa que realmente não conseguiu ter mais algum conhecimento. Então essa é uma formação que realmente traz coisas novas e acrescenta maioria no que já não sabia também anteriormente. No momento que o futebol não sabe que tem leis, tem alterações, tudo ou não, então vem trazendo-nos as clarificações das novas alterações e também reativar árbitros em termos de conhecimento de lei, tendo em conta a pandemia, não estava parado, então volta a reavivar a lei de jogo dentro de nós dia a dia e também para pô-lo na prática durante um jogo de futebol. A formação foi promovida pelo Conselho Nacional de Arbitragem e contou com o financiamento da FIFA.